Hoje a nossa barraquinha trouxe pra gente vários e vários Omnitricks pra gente tá utilizando Só que a graça do vídeo de hoje, galera, nem é utilizar os Omnitricks E sim, utilizar ele com vários braços Olha isso, eu tô com seis braços Agora imagina a gente utilizar cada um em cada braço, tá? Só que antes da gente começar isso, não esquece agora de deixar o seu like e se inscrever no canal E também comentar muito que é importante, tá? Cês já tão com seis braços aí, galera? Isso, boa, BK Fota só, BK, dá o comandinho do chat aí, BK Deixa eu ver, deixa eu ver, ó, ó, braços igual Isso, isso, seis Aê, agora, todo mundo agora tá com seis braços, galera A graça é o seguinte, vamos pegar aqui, ó, um bônus Omnitricks Tem aqui o Omnitricks normal, já vai colocá-lo aqui, ó, já tá em um braço Vou pegar esse outro aqui, já tá em um segundo braço Esse daqui já tá no terceiro braço Agora que cê tá rapando todos os Omnitricks Pega aí, pega os templates pra vocês aí, ó, esse que tá aqui em cima, vai pegando Esse daqui já tá em outro braço, esse daqui já tá em outro E agora, eu tenho Omnitricks em cada braço que eu tenho Olha isso, galera, que louco, mano Meu Deus Vocês tão vendo? Caramba A gente, sim Que louco, mano, deixa eu comer aqui rapidinho Será que dá pra gente utilizar todos os Omnitricks ao mesmo tempo? Deixa eu pegar aqui, ó, quatro aqui e... Ah, o BK rapelou todos os Omnitricks Rapelou tudo, rapelou tudo Rapelou, perdeu Mano, eu tô com oito Omnitricks, só que na real tá mostrando só seis, é, porque não tem como ter oito braços Vamos testar pra ver se dá pra usar ele, gente? Um de cada vez? Vai, 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 pode começar, vai Qual que a gente usa? Vamos usar primeiro o normal, o primeiro Omnitricks dele Deixa eu pegar aqui e colocar eles aqui embaixo Ai, tá sumindo, mano Pera aí, eu vou usar aqui o primeiro Pemba Ah, tá, agora vai Toma Foi, já usei um, gente Cadê? Consegui usar o primeiro Omnitricks Dá pra usar todos os aliens Vou transformar em um aqui, ó Você tá me vendo como alien aqui, gente? Olha aqui Tá, pega Tá meio bugado só, mas... É o Chamas? É o Chamas, é ele mesmo Só que tá bugado, não tá aparecendo, não sei o porquê Mas, ó, dá pra usar os poderzinhos dele aqui, ó Fire Punch Toma aí, ó Toma Deixa eu ir usando o Renan Usa também, Renan Você não morreu, bobo? Eu não consigo Você abre tá Shift Aí, ó Eita, eu tô colocando fogo aqui Vai queimar nossos barraquinhas Agora já foi Meu Deus Eita, peste Tá, aí a gente consegue também utilizar esse outro poderzinho aqui, ó Que eu não sei como é que faz É um Fire Dash Ah, tá É um Dash de fogo E por último a gente pode voar Olha isso Mas vamos fazer o seguinte, mano Eu quero realmente tentar utilizar todos os Omnitrix ao mesmo tempo Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar cada um em cada braço que eu tenho E vou tentar ativar um por um Vamos lá Vou ativar esse primeiro aqui Aqui Vamos ver Eita, não dá pra utilizar todos ao mesmo tempo Só um de cada vez É mesmo? Mas também Né? Né? Mas também o quê? Cadê? Vai, eu vou ver isso aqui agora Ah, mas dá pra gente ir utilizando, mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar cada um em cada braço assim Eu vou deixar certinho E vou utilizar um de cada vez Esse aqui a gente já utilizou Então deixa de lado Agora vamos ver isso aqui, ó O Omnitrix do bem Irado Vocês estão vendo aqui, gente? Eu vou transformar nele aqui, ó Transformei Não transformei não Ai, não tá indo Tá difícil isso aí Será que é porque eu tenho seis braços? Ah, bugou! Peraí Pronto Acho que desbugou Acho que desbugou Agora vai Foi, foi Gente, meu Omnitrix bugou Não tá funcionando Eu não consegui voltar ao normal Eu acho que é porque a gente tem seis braços A gente vai voltar ao normal Braços Tá bugadas Um Aí, agora foi Pronto O negócio bugou foi tudo, véi Deixa eu tirar isso aqui de mim E foi Agora se desbugou Vamos ver agora esse último Matrix Pra usar aquele esquema, né? A gente coloca aqui E plembar Fala em Wally pra me colocar, rapaziada Wally é legal Bota o quatro braços O quatro braços? Vou colocar o diamante Vamos ver se ele é forte Aí apareceu Olha lá Consegui utilizar a espadinha dele aqui, ó Que é bem forte Toma, peste Toma Toma Eu ia parar doendo pro céu Tem o escudão dele aqui, ó Me bate aqui, ó Tô usando o escudo dele agora Só não tá funcionando Nossa, não dá pra bater Caramba Vou usar de novo aqui, ó Vai Ó o barinhão que faz Coloquei sim Ó o barinhão Nossa, não vai? É o diamante, filho Tem aqui o machadão dele aqui agora Toma Testa no Renan Testa no Renan Vai, vai, vai Oxi, pode ir no BK, eu não Vamos ver agora o macaco-aranha Vem cá, Renan Vem cá, Renanzeira Fica parada Fica parada Eita Eita, peste BK Não Não Eu tenho que ir pra longe Tchau, tchau Não, ah Não, mas o seu peixe tá achando É só porque tem seis braços Ele quer fazer Ah Mano, eu consigo Eita Que isso? Olha isso aqui Ô Renan, olha o que eu faço Olha aqui, fica vendo Continua correndo, BK Continua correndo Não para não Tô correndo, tô correndo Olha isso aqui Vai, homem-aranha Olha isso, você tá vendo O que eu tô fazendo? Tô Que louco, mano O que ele tá fazendo? Ele tá grudado em ti Oxi, peste Vai desgrudando Olha que louco Pera aí, eu vou testar aqui agora Outro mini-trix A gente tem um tanto pra testar Eu vou tirar esse daqui Que é o último-matrix E vou testar agora Um mini-trix salvido O reverse Vamos ver o que a gente pode fazer com ele Coloca aqui Esse aqui é o reverse É, filho Eu vou usar aqui logo O eco-eco dele Usei, fica parado, Renan Tá pega Oi Oxi Eita Tá pega Vocês tá vendo isso? O que eu tô fazendo? Tá cheio de... O que ele tá fazendo? É clone? Eu tô querendo clone de eco-eco Nossa, essa peste Caramba Vai Olha que louco, galera E ele tem aqui também Esse sonar Que é o sonzinho que ele faz Nossa, eu fiquei com lentidão Eita Tá dando em vocês, não? Nossa, eu fiquei com cegueira Eu fiquei com cegueira e lentidão Não, mas dá lentidão Cegueira e náusea e tudo Que louco, mano E o Renan foi e matou meus clones Vou dar umas clones pra ele aqui, ó Esse aqui é a tua? Vale, a gente vai essa aqui agora, gente Vamos ver aqui agora O... Esse rat aqui, ó O nome do meu cachorro Vamos ver o que ele faz Ele tem esse punch Oxi O que? Vem cá, vem cá Deixa eu ver O que? Olha aí, isso aqui tá acontecendo com você Você não tá percebendo, não? Ó Toma Eu tô sendo empurrado É, você vai sendo empurrado pra trás, ó Toma de novo Eita Agora teste lá no Renan Vai lá Gente O que eu fiz? Foi tu que fez isso? Fui, mano Não sei como Eita Mas tu tá me paparão com isso daí Eu não entendi o que eu fiz, mas compreendi Vamos ver aqui agora Outro Omnitrix Tem um... Nossa, mano Tem um Ultimatrix agora Porém ele tá reverso Todo vermelhão Deixa eu ver isso aqui, ó Vamos ver o que ele faz Não dá pra ser nada? Ué Nossa Eita Tá gostando? Você tá gostando? Ó lá, ó Que louco, mano Mas vamos lá Eu quero testar outro Omnitrix Tem mais dois que a gente não testou ainda Um deles é esse Ah, esse aqui é o Omnitrix do herói Esse aqui eu não lembro de ter visto, não Vamos ver os poderes dele Fala um alien errando a plantizar Ah, gigante Não tem Fala outro Ah Vai ser esse aqui mesmo Usei Vamos ver o que ele faz Esse aqui não tá mostrando, mano Não tá mostrando pra vocês Mas, ó Eu consigo usar as ferramentinhas todas Olha que legal, gente Tem vários aliens que dá pra gente utilizando, né? Mas eu queria ver um que tivesse poder mesmo Esse aqui, deixa eu ver o que ele faz Eita Olha isso aqui Ele construiu a minha barreira Eu acho que eu encontrei o que eu queria encontrar Tenta quebrar isso daí Esse daí não é aquele lá de bloco de pecinha lá? Ele mesmo, é ele mesmo Nossa, esse daí é uma peixe, ele é muito OP Tenta quebrar o bloco aí Eu vou construir ele de novo depois Não dá, não dá pra quebrar Quebra aí Não dá pra quebrar Ele constrói automaticamente E ele tem esse poderzinho aqui, ó Esse slam É impressão minha, gente? Eu tô dos aliens Tem esse poderzinho aqui de explodir É, parece que tem mesmo E é o clubezinho que aparece Então Deve ser um soco Deve ser um soco Agora vamos ver aqui, ó O XLR8 Tem o dashinho dele aqui Que ele fica mais rápido Tá pega Que isso aqui? Que isso aqui? Mãe Ai Que isso? Que isso? Gente, eu criei um vórtex Ele tá sugando a gente É impressão minha? Ele tá me puxando aqui Ele tá tentando me puxar também Ele tá sugando a gente esse vórtex Que louco, velho Mas isso aqui é perigoso Eu vou tirar ele Que pode lagar o mar Ah, eu coloquei de novo, mano Olha isso Não era pra ter colocado Ah, ele fala pra colocar Tá, tirei aqui então E sobrou pra gente Na verdade, eu acho que eu testei todos, galera Esse primeiro foi o único que eu não testei O inicial Vamos ver o que ele tem de mão pra gente Vamos colocar aqui Esse aqui é qual? Você lembra aquele área que voa lá? Que parece um inseto voador? Eu esqueci o nome dele Ah, eu esqueci o nome dele Insectoid Insectoid, ele mesmo É sim, é insectoid Ah, é ele mesmo, é ele mesmo Ele é venenoso Olha esse aqui que legal Ai, peixe Ai, 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 ai Sai, sai Não, 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 não Vai no Renan aí, ó Sai daqui Ele tem poucos poderes, né, gente Mas um dele aqui é voar É o normal que ele tem E tem esse outro que ele taca um gás de poison, né Olha aqui, ó Vocês não estão me vendo aqui em cima, né Estou voando aqui, ó Com ele A gente está vendo aqui só as partículas Ah, estou vendo aí, ó Apareceu Aqui, ó Encontrei os quatro braços, gente Vamos ver o que ele tem pra fazer aqui, ó Eita É o mesmo poder que os braços tem, né Vocês viram, né Vamos esperar que todos os braços tem Quatro braços, é Agora eu tenho seis Vamos, vem, vem Quatro braços, vem Não dá nem pra utilizar Engraçado Mas, ó Só pra finalizar mesmo Eu vou colocar aqui O que eu quero testar, gente Ó, vou colocar aqui seis bracitos pra gente E vou colocar um de cada Omnitrix que eu vi que funciona nos nossos braços, né Vou colocar aqui, ó Reverso O do Benirado O do Herói E esse daqui Agora que vai ser o esquema Estou com seis Omnitrix nos meus braços, né Porque eu tenho seis braços Agora eu vou tentar utilizar primeiro aqui esse Benirado Vamos ver Vamos Ah, no funufa, galera Os Omnitrix sobe Ah, o que sei Mas eu tô com os negócios aqui na mão, Fih Tá funcionando, ó Vou passar aqui você aqui, ó Funciona Vou tirar aqui, ó Você aqui, ó Funciona também Só que usar Eita, eita Ah, vai brincando E você vai usar os seis aqui ao mesmo tempo? Não funciona E eu Eita, me Eita, tá me empurrando Tá me empurrando É, galera Deu fail aqui Não funcionou Mas, ó Só de demonstração aqui funciona Se a gente colocar aqui um em cada braço Realmente parece que a gente tá utilizando os seis Omnitrix Um em cada braço, tá Comenta pra mim agora aí Qual desses Omnitrix que tem aqui na minha mão que você mais gosta E também deixa o like Se inscreve no canal que é muito importante E se quiser Passa no canal dos garotos, tá Só depois que eles postarem vídeo Fechou? Que eles não estão contando Então é isso, galera